Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo e agora eu estou aqui na praça Castelo Branco Já são mais ou menos umas 4 horas da tarde Esse é o nosso movimento aqui hoje Vamos, jovem! Música Fala meu amigo, beleza? Falou gente, então esse é o vídeo de hoje, se gostou dá um joinha, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E Samarajou, uma quarta-feira Música Música